Depois do anúncio de M83, há um novo nome confirmado para o próximo Noz Alive. O norte-americano Josh Tillman, mais conhecido como Father John Misty, que este ano passou em pretos cora, e tu viste, não é? Gostaste, me gostei muito. Sobe ao palco Einken, no festival de Algez, no dia 8 de julho de 2016. Marquem na agenda. Foi muito bom, muito bom. E para o ano, adorei. E quando estava a ver o concerto dele, tomei muitas decisões na minha vida. Foi, não foi? Não vou dizer quais são, mas tomei, de facto. Porque é que gostas de homens de barba, por exemplo, não é? Por exemplo, que acho graça à Jesus. A Hot Jesus. Bom, para o ano também vem cá, Adele. Mas o que muita gente está a perguntar, minha gente, é o seguinte. Será que ela vai trazer o guarda-costas? Este rapaz está a deixar as meninas e alguns meninos malucos por este internet fora. Vejam isto. Voste o que fizeste de coraçõezinhos. Voste o que fizeste de coraçõezinhos. Ai meu Deus. Olhem para este pão, não é? Pode-se dizer pão ainda. Em 2015 podemos dizer que este gajo é um pão. Podemos dizer, não é? É um pão. E mas como tu andares com isto? O teu guarda-costas é uma coisa destas. É verdade. É uma um bom guarda-costas. É ela que os escolhe. Se calhar ela peda às vezes para guardar também a parte da frente, não é? Tão bom que é. Eu gostava de ter um destes para mim. Era? Chama-se Peter. E o tanquinho? Peter, can you go with me? Já dá para... Não há tanquinho porque o homem... Não, não há tanquinho porque ele é segurança, portanto ele anda sempre impecável. É para andar com o leite. Mas ela deve ver a Adela uma vez ou outra, deve-lhe pedir pão. Por isso é que a Adela emagreceu agora tanto. É. Por causa do Peter, não é? É, foi ele com o... O que que foi isto? Isto é de andar a correr com o segurança. Ok, Rita. Sabes, joguinho, sim, joguinho. Olha, Rita, eu já falei com o meu pai, já me chorei toda, já fiz aqui uma figura. Quem é o teu herói? Olha, sabes que eu, claro que a família, a família faz parte, são os meus heróis, não é? Mas acima de todos os meus irmãos, gosto, sim. E sabes, tanto um como o outro são artistas. Pois sim. O meu irmão, o Nuno é escritora e o mais novo, que é o do Mike, que é 10 anos mais velho que eu, está nomeado para o Comic Con, com o seu livro zombie. Aliás, ele ganhou também o prémio, sim, ganhou também o prémio Amadora, o melhor banda desenhada no Festival de Amadora, do BD. Muito fixe. Então, são muito orgulhosas, sabes, são a minha irmã muito orgulhosa. Quase que ligávamos ao Marco, não é? E eles inspiram, inspiram muito. Muito fixe, que orgulho. A forma como retratam a vida e, enfim. Ele já ganhou uma cena e agora está nomeado, portanto é... Sim, sim. É rezar. Vamos ver. Manda-lhe um beijinho. Espera que eu ganhe. Manda-lhe um beijinho. Manda-lhe um beijinho, Marco, gosto muito de ti. Oh.